pessoal aqui eu tenho esse pé de laranja e aqui está bem seco e eu vou fazer um gotejador aqui é um gotejador que ele não deixa a água esquentar ele mantém a água fresquinha o dia todo aí vai gotejando aqui nele eu vou preparar aqui e mostrar para vocês como você pode fazer aí principalmente você que mora no sítio mora aí numa chaca um local retirado ou mesmo até quem mora numa cidade mesmo que tem uma planta que queira fazer um gotejador que não aquece a água mantém a água fresquinha vai ser desse modo aqui deixa eu preparar aqui o local e vocês vão vendo como que vai ser vamos pegar esse bambu aqui vou fincar ele aqui do lado vamos fincar esse bambu aqui do lado fica bem firme aqui bem aqui já está pronto agora o que nós vamos fazer então pessoal esse bambu aqui eu fiz um furo nele aqui deixei ele furado aqui nesse ponto e furei aqui no meio e aqui tampado agora nós vamos colocar aqui um funil de pet para nós preparar aqui o gotejador agora nós vamos colocar esse funil aqui esse funil nós vamos colocar ele aqui colocar aqui acender o fogo aqui para poder fazer ela chegar no lugar para poder fazer ela chegar no lugar aí beleza agora aqui deixa eu tirar isso aqui fora eu vou passar agora aqui um um arame para poder firmar melhor para ajudar a vedar aqui se você tiver aquela fita de eles falam lá de negócio de uma fita plástica que aperta aí você pode pôr também mas aqui como eu tenho o arame eu vou pôr o arame isso aqui é bom porque ele não não deixa esquentar a água você preparou assim desse jeito aqui agora nós vamos colocar aqui um agora nós vamos fazer o seguinte agora eu vou encher ele de água vamos ver se ele vai vazar se não vai aí eu já volto aqui para mostrar para vocês está aqui ó cheio d'água aqui ó agora nós vamos colocar aqui um colocar a tampa com um deixa eu ver se eu acho a tampa dele aqui aqui a tampa com um pavio vai na tampa aqui assim ó com uma cordinha um pavio para colocar aqui e aí você vai fechar aqui e vai servir de como gotejador aqui quando você virar ele ele vai começar a vazar muito mas daqui a pouco ele forma um vácuo aí ele para de ir aí ele começa só a gotejar vai diminuindo até que ele comece só a gotejar deixa eu terminar de preparar aqui para nós poder colocar num lugar ali no local e aí e aí e aí agora aqui ele vai diminuindo ele vai diminuindo e começa só a gotejar é só a hora que formar um vácuo aqui na parte de cima do bambu ele forma um vácuo ele forma aqui um vácuo aí ele segura aí começa só a pingar daqui a pouco ele só vai começar a pingar então tá aí é um gotejador feito com bambu que a água não fica quente ele mantém a água aí a água bem fresquinha aí pra planta eu vou deixar nesse pé de laranja aí aí você enche ele dá pra o dia todo aí tranquilo a ver se vai sair dar uma viagem ficar um dia, dois fora você deixa aí porque depois ele vai encharcar a água embaixo vai ir molhando a terra aí você pode ficar até dois, três dias que não tem problema nenhum olha aqui agora pra você ver como é que ela ficou coloquei ela ali por cima aqui do guarda da árvore da planta ela vem aqui olha como é que ela vai ela vai gotejando e vai mantendo molhada a planta aí aí agora ela vai diminuir um pouco mais vai ficar só pingando aí ela forma pressão né aí começa aí e mantém a água fresca ela não esquenta a água porque tá dentro do canudo bambu ela não esquenta a água aí vai gotejando aí na planta olha como é que fica vai diminuir mais ainda vai ficar só pingando mesmo ela vai ficar dia e noite pingando prendi ela aqui em cima coloquei por cima da né e aqui tampada esse nó aqui não é não abre ele simplesmente você só vai abrir o do meio e embaixo e colocar a pet então está aí mais uma dica especial pra vocês aí tá vendo aí pode ter o seu grotejador aí com a água fresquinha o dia todo pra sua planta aí mais essa dica aí você que escorregou e caiu no canal se inscreva dê like compartilha o vídeo e aí você tá me ajudando até o próximo encontro fiquem todos com Deus e até breve se Deus quiser com mais um encontro mais um vídeo mais uma dica pra vocês até lá e aí e aí e aí